Ei amiga, está com pouca saúde? Experimenta essa maçã deliciosa! Legal! Tô fortona! Espera! Acabei de ler que o açúcar é ruim. Ah, mas é açúcar saudável. Ih, esquece isso aqui de 30 anos atrás. Mas a fruta tem fibra. Será que tem veneno? Mas a vitamina C estimula o sistema imunológico, que é um mito. Eu não ligo! Seu currículo é impressionante, mas eu vou precisar de outro candidato para isso. Moça, eu gostei do seu estilo, quer um trabalho? Não. Ótimo, porque eu tava procurando alguém para ficar com minha fábrica de chocolate. Uau, que ridículo. Ela é um bosta. Bowie, eu quero te apresentar o meu novo namorado. Grosca! Ele é minha alma gêmea. Ei, eu vou terminar com você, então eu posso jogar meus videogames. Bowie, por que você me deixou namorar com ele? Ele é um merda! Eu não digo nada. Amiga, vai querer comer o quê? Ah, qualquer coisa tá bom. Ok, que tal um sushi? Não, eu odeio peixe cão! Mas pode ser qualquer coisa. Ok, então vai uma pizza. Muito carboidrato! Mas vai qualquer coisa. Salada? Ai, que sem graça. Só fala o que você quer! Ai, você sempre me faz escolher. Ai, amei! Juro, dei na cara dela. Ai, que droga. Mago, você tá bem? Sim, eu só fico roxa fácil. Ave Maria. Certeza que você tá bem? Cuidado, não me toca, sou sensível. Ai, que droga. Ai, o ventinho. Ai, que ódio. Ah! Hum, hum. Ei, Bungle, como você... Que bicha fe... Ai, como é bom sair de casa. Como foi essa caminhada? Meu relógio fitness disse que foi perfeito. Completei todos os meus passos. Aham, entendi. Oh, oh. Meu relógio fitness disse que estou com pouco açúcar no sangue. Preciso de caloria. Cadê? Onde é que eu deixei? Bungle, olha a estrada! É hora de cochilar. Aaaaaaah! Buggles! Você precisa chamar ajuda! Não vai dar. Meu relógio fitness tem limite de tela. Só mais tarde. Aaaaaaah! Ok, Buggles. Suas férias começam agora. Vambora! 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 Já tá acabando! Já tá acabando! Vou aqui mesmo! Aaaaaaah! Obrigada! 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 Eu tenho que aproveitar mais rápido! Tira a foto! Tira! Tira pra marcar! Ah, ficou tudo merda! Bora! Bora! E acabou! Espero que tenha aproveitado! Eu te trouxe uma lembrancinha! Odeio Elon Musk! Querida, larga esse telefone que é momento de família! Ah, rapaz! Que delícia! Para com esses lanchinhos agora! Vai ficar sem apetite! Ei, mãe! Você poderia pegar pra mim... Para de gritar! Ei, amiga! Pode passar isso nas minhas costas? Claro! Vem cá, vem! Um pouco aqui, aqui... Vai lá, gato! Ai, ai, ai! Bowie! Ai, que droga, Bowie! Que... Que bonitinho! Sim, sim! Caguei pra isso! Boggle! Ah! Você tá na chamada? Tá nada, idiota! Boggle! Boggle, aparece! Anda! Ai, meu Deus! Toalha! Camisa! Fogo falso! Anda! Ai, que merda! Sim! Bem, já que tá todo mundo na chamada... Vão continuar falando de dominar... Vovó Bowie! Vem brincar comigo! A vovó tá cansada e véia! Brinca sozinha! O retorno mais louco do mundo! Restart vai fazer um tour agora! Minha banda favorita da juventude! A meia banda de todas! Ai, minhas costas! Tô bem! O Mark parece que tá se divertindo nas férias dele! Vão mandar uma mensagem? Uhum! Espero que esteja se divertindo, Mark! Isso aí! Mas não se divirta muito, hein? Espero que esteja se divertindo, Mark! Que diabos! Mas não se divirta muito! Que fofura! O Mark vai adorar! Ah! Isso... Isso aí não sou eu! Isso aí... Não sou a eu! O quê? Do que você tá falando? É totalmente você! Olha! É... Essa é a clássica Bogle! Hum... Nós te amamos! Aqui o pariu! Meu...